Depois na sala de aula está bem, então nem sequer há questão. É para ir e acabou e ela mesmo não esteja a sentir lá dentro, porque sabe que é uma criança, que está a desenvolver-se, que fazem estas birras, portanto, mesmo que lá dentro ela não esteja a sentir, para fora, na cara, há de pôr, como se zangada, como se nem sequer é para decidir, é para ir para a escola. Nem vamos conversar mais sobre esse assunto. Ponto. E essa atitude de dureza é importante para continuar a ajudá-lo a crescer.